E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana do anime Oni Pais Agora o Gomu Gomu no Jet Bullet de Luff Então seleciona aí o skin de Luff Com o skin select aí pra vocês utilizarem o mod bacana Vamos fazer um teste aqui, vocês estarem o mod aí direitinho Pra ativar, segurem a tecla de espaço Vamos colocar um veículo aqui, não tem nenhum Aqui ó, vou colocar o tanque Segura espaço E aperte a tecla U Então vamos lá Como vocês podem ver é um golpe bem potente Ele não estica o braço pra frente, só pra trás Pra pegar o impulso, né Mas o impacto é curto e forte Igual no desenho mesmo, igual no anime Vamos fazer um outro teste aqui ó Segura espaço Vamos ver se eu encontro um veículo aqui E aperte U Muito louco aí ó, um golpe Muito bacana E é isso aí galera, beleza? Quem quiser é só baixar aí no meu blog E instalar no seu GTA Saunders I fucking bite GAMU 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 NOK GAMU 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 GAM O que é isso?